Tempo que não volta. Em meio à era da internet, mídias físicas cativam e despertam interesse em colecionar filmes, discos e livros. Escrito por Cleberson Rodrigues. A internet foi uma das maiores invenções do século XX. Com sua capacidade, ela se tornou a luz na caverna da população do século XXI. A praticidade oferecida por essa ferramenta hoje habita a casa de 65% da população brasileira. Para os amantes das sete artes, a tecnologia possibilita odisseias nunca imaginadas no passado. Isso é, basta uma simples busca a qualquer filme, música ou livro de qualquer ano, década ou século. Apesar dessa facilidade, há quem a considere um replicante quando se trata de cinema, música e livros. Para Gustavo Manciop, 23 anos, cinéfilo de carteirinha, o adjetivo replicante cabe como uma luva quando se trata de streaming. Afirma que a experiência é diferente e não tem o charme único de analisar a arte da capa e ler a sinopse na parte posterior. O cinéfilo contabiliza em suas quatro prateleiras mais de 500 títulos, ou seja, 500 gigas de DVDs, Blu-ray e poeira. Para ele, a mídia física é uma cártese que o leva à época em que frequentava as antigas locadoras de vídeo. Não é por menos. A nostalgia está ligada diretamente à sua mãe, que faleceu há seis anos vítima de um câncer. Rebibonando o passado À medida que os filmes são colocados em pilha sobre o sofá, o cinéfilo explica que sua mãe foi o principal infância. Em meio a um lapso e uma pausa para respiração, relembra como era incrível visitar a locadora com a sua mãe. Sempre alugávamos quatro filmes, desbatendo a mão na capa do filme Stand By Me. As videolocadoras foram populares durante as décadas de 80 e 90. Com a chegada da internet, a popularização dos serviços de streaming, as antigas home video perderam espaço no mercado e foram desaparecendo uma a uma. Em agosto de 2018, a Genius Video baixou as portas. Com 34 anos, a empresa tinha um dos maiores acervos com 20 mil títulos. Gustavo lamenta o fim das videolocadoras e afirma É um tempo que não volta. Contudo, situações como essas são vantajosas para quem coleciona filmes. Isso porque o acervo é posto à venda se tornando uma alternativa barata dentro de um mercado de mídia física que sofre com preços altos e difícil acesso. A pedagoga Patrícia Valadão também tem o hobby vinculado à nostalgia. Quando perguntada sobre o porquê de livros impressos, ela retruca com Já viu alguém lendo um e-book? Uma pergunta interessante. De acordo com o senso do livro digital, essa mídia representa somente 1,9% do mercado de livros no país. Patrícia explica que falta alma para o e-book e que não há comparação com a leitura de um livro novo, poder folhear e sentir o cheiro. Essa sensação é um dos principais argumentos de quem é livrólota, termo usado na internet para quem aprecia livros. São cerca de 80 livros que enriquecem uma estreita prateleira em sua sala, de parede marrom. Com 32 anos, a pedagoga Patrícia conta que sua paixão por livros vem desde a infância e que nunca esqueceu o primeiro livro que leu, O Escarável do Diabo. Esse fascínio todo está diretamente ligado à profissão. Conforme empilha seus livros em uma mesa de madeira com o vidro retangular no centro, Patrícia conta que nasceu e cresceu em Franca. A falta de estudos dos pais despertou interesse pela leitura. Relembra com saudade as coleções infantos juvenis que costumava ler na infância. Entre páginas Enquanto alinha as pilhas de livros construídas do maior para o menor, ela confessa que pretende ter um filho no futuro e que fará questão que tenha acesso a uma diversidade de livros, especialmente aos títulos que fizeram parte de sua pré-adolescência. Os livros, cada página deles, Formaram meu caráter e quero muito dar esse presente para meu filho e para meus alunos, afirma a Patrícia, enquanto folhei a Capitães da Areia. Para os colecionadores de livros, uma ótima alternativa para encontrar títulos são os famosos cebos, conhecidos pela revenda de livros usados e que atraem a atenção de diversos colecionadores. Para a Patrícia, além do preço camarada, não há nada mais incrível do que encontrar dedicações ou anotações nas páginas. É uma ódio a uma vida que não vivi. Sempre me pergunto a quem pertenceu. Rodrigo Siqueira dos Santos, conhecido como Rodrigo Modi, exibe um vasto conhecimento em música e uma simbólica coleção de 2100 vinis e um pouco mais de 500 discos compactos. O DJ de 34 anos é um apreciador de discos e seu acervo preenche a colossal estante em seu quarto. São discos para todos os gostos que vão de Prismi de The Beatles ao Sobrevivendo ao Inferno do grupo de rap Racionais MC. Há 12 anos, Rodrigo trocou a nutrição por sua paixão ser DJ. Contudo, a coleção teve início muito antes da carreira. Durante a infância, seu pai já colecionava discos que viriam a ser seus. Porém, só percebeu o que era colecionar quando assistiu ao filme Alta Fidelidade. Inspirado no livro homônimo, a produção narra a história de Robbie Gordon, interpretado por John Cusack, que passa seus dias em sua loja de vinil, enquanto vive junto de seus amigos o dilema de relacionamentos mal sucedidos. Rodrigo conta que a afinidade pelo personagem principal fez com que adquirisse um carinho maior por seus discos. O DJ explica com propriedade o movimento que viria a inspirar seu pseudônimo composto. considera que sua coleção está inteiramente ligada ao seu apego por música, já que não se trata de ser mídia física ou digital. Ao contrário, Rodrigo conta ser usuário de ferramentas como Spotify e que são fundamentais para a música. Eu acredito que esses tipos de serviços ajudam bastante a manter a música viva, tanto a cena pop atual quanto ao passado, que pode ser acessado a qualquer momento, em qualquer lugar, afirma Rodrigo. Para quem pretende entrar de cabeça no hobby, é preciso compreender que o mercado de vinil atua acima da tabela de preço das demais mídias. Os preços variam de R$ 34 a R$ 500, de acordo com a tiragem, sendo suas novas ou usadas, que podem ser encontradas em feiras ou cebos. e que podem ser encontradas em feiras ou cebos.